Em certa loja, um forno elétrico custa R$ 300,00 e está sendo anunciado com desconto pelo preço de R$ 255,00. O percentual de desconto é de... Então, vamos ver quanto ele está dando em desconto em reais. O forno custa R$ 300,00. Ele está vendendo ele por R$ 255,00. Então, ele está dando um desconto aqui de R$ 45,00. Esse é o desconto. Vamos fazer aqui. R$ 300,00 corresponde a 100%. R$ 45,00 corresponde a X. Então, podemos eliminar esses zeros aqui, dos 100 e 1 do 300. 3 vezes X, 3X. 45 vezes 1, 45. X é igual a 45 sobre 3. X é igual a 15%. A alternativa correta é a letra B. Se você gostou, deixa teu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí